Presidente, eu gostaria de fazer aqui um breve comentário. Nós temos em nosso estado a FECOPEMA, que é a Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão. A legítima representante dos pescadores, fundada em 1933, portanto, com quase 90 anos, emprestando serviços aos pescadores. Mas eu gostaria, nesse momento, quer dizer, uma organização da sociedade civil, e eu gostaria de pedir à V. Exª e a todos da mesa diretora nessa Assembleia, o apoio, no sentido de que essa federação possa receber uma cota dessas bolsas, dessas cestas, essas cestas básicas serão distribuídas através de um acordo de cooperação. Pessoas desfiliadas, que são mais de 120 do nosso estado, e possam distribuir aos pescadores, porque tem muitas famílias desabrigadas, em função das inundações que vêm ocorrendo em nossos estados, no rio Itapecuru, no Mearim, no Pindaré, e vários outros rios em nosso estado. Eu gostaria de pedir esse apoio à V. Exª, no sentido de que essa federação possa ter a oportunidade de participar da entrega dessas cestas básicas, através de um acordo de cooperação, e possa ajudar essas famílias pescadoras em nosso estado. Então, é isso que eu queria colocar, presidente. Se a V. Exª aqui, eu voto é sim.